Fala aí rapaziada, meu nome é Daniel, mais conhecido como Danimal, sou jogador de crossfire pela equipe da Imperial, eu tô gravando esse videozinho pra poder convidar vocês a assistir a minha live na Nimo, o meu ID é nimo.tv barra danimal, eu faço live de crossfire, de RB, às vezes eu rolo um CSGO e até um cube, então quem quiser assistir, eu conselho vocês a estar baixando o aplicativo pra poder receber a notificação quando eu abrir a live, então é isso rapaziada, conto com vocês lá, tamo junto e até a live. Aê, fala de quem, moleque, saiu um vídeo aí, Camperim, 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 cadê Camperim? Camperim, Camperim, ó, Camp, é Camp. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente vai tentar te pegar, viado. Entrou, entrou um, entrou um, um fundão, passou um, peguei um. Boa. Peguei mais um aqui. Boa, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, joga muito. Boa. Caralho, passou pro quadril aí. Boa, caralho. Boa. Boa, cara. Ai, valeu. Entrou um, mequimba, pegou, mas é isso, porra. Foi isso, viado. Peguei, 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 peguei. Meu fora aí, tem três fora aí. Boa. Mais um, mais um. Ah, ah. Pegou. Peguei, peguei. Ah, Gaessi. Gaessi. Gaessi, coisa boa. Boa, meio fora. Abriu o meio. Peguei, peguei. Boa. Mais um, mais um, mais um pra direita e mais um pra esquerda. Dois meios, dois meios. Vai no squad, vai, de errado. A janela, ah. Pode ir lá, a janela. Ah, bota, bota, bota. A janela do meio. Calma, 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 calma. É nóis, é nóis. Calma. Entrou o meio? Um e dois pôms. Não, vai entrar meio agora. Já é essa. Boa. Boa. Valeu, 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 valeu. Aí, pronto, eu tenho pro B. Boa, aí. Boa. Boa. Joga junto. Dois x1. Isso é ruim. Aonde? Opa, opa, opa. Opa, aqui, ó. Rapaziada. Rolou uma farpa aqui, ó. Ele mutou, ó lá, ó. Mutadinho, ó. Rolou uma farpa. Você é ruim. Você é ruim, seu fraco. Rolou. Frente, frente, entra, é meu, é meu, é meu, é meu. Vê o último vídeo do AKT, eu vou ver, eu vou ver. Cara, chamando de lixo na cara dura. Pô, esse mido boom é bom pra caralho, velho. Eu vi esse vídeo já, os caras entregou muito no hotel, velho. Respeita vagabundo. Pou, rar. Boa, caralho. Mas tomar no cú, respeita vagabundo. Não tem um bebê, não tem um bebé. Não tem nada. Nada, 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 nada. Peguei, não tem nada. Se ele é de dentro, hop, hop. Calma, 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 rapaz. Calma. Três, três, três. Ah, comeu, mano. Com o banco, porra. Caralho. O que é isso, mano? Calma, vou ganhar esse round de palante. Olha o AT como é que foi. Esse jogo aqui o GD tinha falado que o Nasuki disse que o AT foi que eles entregaram muitos, tá ligado? Aí depois eu vi o vídeo, ó. Esse primeiro round, tipo, beleza, pare ele, tá ligado? Agora olha esse round que esse moleque vai fazer aí, viado. Jogou um monte, tá ligado? Mérito dele. Mas o outro time se afobou muito, viado. Mano, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai cavar lá na parede e vai agachar, ó. Os caras pensam que ele tava comenda lá, ó. Eu vou ganhar! Eu vou, pô! Eu vou! Porra, viado aí, velho, parabéns, velho. Porra, porra! Moral mesmo, velho, que coisa linda, filha. Eu vou ganhar! Porra, queria que o cara do meu time ganhasse a round assim, velho. O cara do meu time ia abrir ali e ia morrer ali, velho. Foda, mano. Foda, velho. Eu vou ganhar! Eu vou, porra! Eu vou! Paralho! Porra! Comeu o Messi, porra! Vai no cu, porra, vamos! Vai, 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 pode ir, pode ir. Ó, ó, 2x0. Foi aquele 3x3 que a segunda tava plantada pros caras. Que, porra, suave, tava bimocado. Deu uma merda ali, opa. Teve esse 1x2, agora o cara vai perder outro round. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos! Vamos, caralho! Vai jogar muito, cara! Ó, esse round aí suave. Só que... Ah, é, o parada que eu não tinha falado. O time do Nasuque tinha dado 3x0, tá ligado? Tinha dado 3x0 no OT. E aí tomou aqueles 3 rounds ali agora. Aí agora foi no gol da imponte, filho. 1x2, cara. Calma, calma. Esquerda 1, esquerda total. Caralho, mas não, calma. Tapa, tapa, tapa nele. Ele é ruim, ele é ruim. Tapa nele, tá na submissa. Calma ele, calma, calma, relaxa. Comeu pra direita, comeu pra direita. Deu click, jogou muito. Pra esquerda total. Porra! Meu Deus, joga muito. Eu vou muito! Caralho, velho. Aí, eu vou sincero pra vocês, velho. Porra, coitado do homem menor lá, time do Nasuque lá, velho. Na moral mesmo, velho. Caralho, velho, porra. Foda, cara. Foda, foda, maluco. Foda pra caralho. Essas porra, moleque. Perder jogo assim, não dá não, velho. Desanima total, mano. Os caras estavam com o jogo na mão. O outro time não tinha nada a ver com isso, filhão. Fé em Deus e nas crianças, mano. Tá ligado? Cadê? Bora ver o vídeo do AKT também. Ficou muito foda, mano. Pra ter frags, fein, crossfire. Vou botar fein, senão não aparece não. Quer ver? Olha lá, falei que aparece. Cadê? O último dele. Foi a porra de um vídeo de um minuto, mas ficou maneirão, mano. Cadê? Esse vídeo também ficou maneiro. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu gosto de ver esse vídeo. Moleque, eu gosto de ver o vídeo do AKT, velho. Tá ligado? Eu gosto de ver, moleque. Serveu, moleque, pessoalmente. Feinho pra caralho. Tá ali, ó. Dando HS, mano. Olha lá. O cara da NTZ lá, ó. Aí, ó. Aí. Ó o gristinho, o gristinho do Will. Ah, velho, não dá não, velho. Imagina o Gordo assistindo isso aqui, cara. Imagina o Gordo assistindo isso aqui, velho. Daqui. Olha lá. Filha da puta. Abre, pega o cara lá no carneiro. Matei. Pô, se fosse eu já, caralho, jogo muito, mano. Tu viu? Tu viu? Foi uma, foi uma, caralho. Vamos, porra, vamos. Ah, o AKT, velho. Não dá não, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui agora. Botou o D-Bose High no bolso, filhão. Vai pensar lá. Foda, dá não, filhão. Os caras, muita mira, filhão. Queria botar essa letra pequenininha. É chinesa, mano. É a fonte chinesa, velho. KS. 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 KS também. KS. Quero mais KS. KT, mais KS. 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 KS, KS. Esprei no peito. KS. 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 que isso viado é que a mira dele deu uma fechadinha filho um caessa no brinco ela ó é essa porra três em caranguejinho aí cadê cadê quando a gente entrou na em primeiro jogo ele lembra do chate 18 negócio é que dá uma pinada bizarra velho tá ligado ele pegou o cara de costa não coisa velho e errou tudo já que o cara virou e matou ele velho nós perder a primeira partida tá ligado ela tava nervoso mesmo tá ligado essa parada é verídico velho tá ligado o cara não fala que fracassado que nunca que nunca passou nem nos campos de zpf não tipo tem que ajudar tá ligado velho tem que ajudar velho eu ia muito experiente mano tá ligado eu vou passando o bagulho mano o cara eu falei quando ele entrou no time ele falou assim para mim pô mano eu vou ser sincero tá ligado ele falou um bagulho que eu já sabia tá ligado porque tipo mano quando tu joga com o teu time tá ligado o teu time tem que saber ter defeito velho tá ligado tem que saber mano vou dar um exemplo eu sei que o nebo jogando pulando cara eu vou mandar ele pular vou fuder com a porra dele vou fuder com a porra do time tá ligado então tem que saber o defeito do meu time para não explorar isso explorar as qualidades tá ligado ele falou eu falo mano tipo eu tenho mira pra caralho tá ligado matar boneco para mim é fácil só não tem tipo tanta noção do jogo por não ter experiência mano tá ligado então nós tem que ajudar o cara mano tá ligado nessa aí o mg também tá ligado porra mano por isso que eu acredito que tipo você você às vezes ó isso aí foi no campeonato só aí foi no campeonato isso aí filho aqui esse vídeo aqui ficou muito forte esse vídeo aqui minuto de vídeo achei da hora tá ligado eu vou ganhar esse rádio velho e 10 de vida a música da hora eu peguei o meio peguei peguei a casa do cara vai pra casa do caralho vai porque ele não tava nem a tela fiado na moral mesmo que é isso mano as paradas que eu sou o cara que morre aqui é isso aí cara caralho mano o vídeo do prejuízo e cadê manda que eu assisti rapaziadinha aí toalha é um fracassado que não passa na cabeça e fica menos prezando o cara a mano tipo essa parada é normal tá ligado vagabundo adora criticar tá ligado aquela primeira partida lá mano é igual vagabundo falou mano tá ligado a gente foi a imp que chegou mais longe tá ligado porra foi num cfl foi mano tá ligado mas era o primeiro cfl do time tá ligado e a imp que tipo menos menos nem acreditava tá ligado que tinha mesmo time tipo menos jogador famoso vou dizer assim que já montaram a seleção a botar um brinque já queima na melhor fase na bd na imp desculpa tá ligado e o bagulho tipo os cara quase caiu mano tá ligado com esse lance de novo aqui velho oi e ela tá fazendo a fala peguei já né vai tomar no coca até deve por deve que depois desse jogo levantou todo cagado mano Vai, 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 peguei Pega do ramezão, velho Peguei a canela Puta levantou todo cagado, certeza, mano O cheiro tá vindo aqui, filho Peguei a canela